Olá, bem-vindos a mais um lançamento Lifestyle Boutique da Trisul. O meu nome é Rebeca Whindson e sou responsável pela apresentação técnica e conceitual do empreendimento Oscar Itaim. O Oscar Itaim está localizado entre a rua Imunduba e a rua Itacema, no coração do bairro do Itaim Bibi. O projeto de arquitetura foi desenvolvido pela Flale Gasperini, paisagismo pelo Benedito Abude e projeto de interiores pela Triptique. O terreno possui 1.700 metros quadrados com uma torre única de 30 pavimentos e todos os acessos acontecem pela rua Imunduba. Teremos unidades de estúdios, que variam de 20 a 30 metros quadrados, unidades garden e duplex e no pavimento tipo, sendo dois apartamentos por andar, as metragens de 142 e 185 metros quadrados. As metragens maiores possuem depósito privativo e de duas a três vagas já determinadas pelo espelho de vendas. Na esquina entre a rua Imunduba e Rui Itacema, teremos uma fachada ativa que vai trazer mais conforto ao pedestre, através da pele de vidro, alargamento da calçada e inclusão de vegetação, de modo a contribuir com os espaços públicos da cidade. Vale lembrar que essa fachada ativa não tem conexão projetual com a área residencial. Serão três condomínios distintos, um para as metragens maiores, um para os estúdios e um para a fachada ativa, garantindo assim a separação de acessos e áreas de uso comum. Referente à torre, teremos o acesso social de pedestre, de serviço e veículo, além também do acesso independente para as unidades de estúdios. A portaria será vendada e com clausura em todos os acessos, garantindo assim uma maior segurança. O nível térreo conta com pé direito duplo, trazendo uma maior valorização e imponência nesse espaço de chegada. As unidades de estúdios estão dispostas no segundo, terceiro e quarto pavimento, possuem elevadores independentes e contam com lavanderia coletiva, espaço co-working e armados inteligentes que auxiliam no sistema de delivery. No quinto e sexto pavimento, estão localizadas as unidades garden duplex e a partir do sétimo andar se inicia o pavimento tipo, estando a mais de 20 metros do nível da rua. No nível térreo, teremos a sauna seca, piscina coberta e aquecida com uma raia de 25 metros, a cobertura é translúcida, que permite a entrada de iluminação natural. Teremos também brinquedoteca, playground externo e academia com mais de 140 metros quadrados. Além do nível térreo, teremos área de lazer na cobertura também. Uma piscina descoberta, deck molhado, salão de festas gourmet com pé direito duplo e sky lounge, proporcionando uma vista panorâmica da cidade. Um dos diferenciais do Oscar Itaim são os terraços sociais voltados para a face norte com vista sentido de Jardim Europa. As unidades residenciais são caracterizadas por plantas versáteis, com mais de 50 opções, onde é possível morar em um apartamento que se adeque à sua necessidade. O Oscar Itaim também conta com dois selos de sustentabilidade. O selo Aqua, que comprova alta qualidade ambiental, e o selo Procel de eficiência energética das unidades residenciais, proporcionando uma maior qualidade e vida útil da edificação. Venha conhecer o Oscar Itaim, mais um lançamento Lifestyle Boutique da Trisul e um projeto espelhado na sua vida. O Oscar Itaim, mais um projeto espelhado na sua vida.